Era tipo assim, né? Eu venho aqui participar do podcast, de repente eu começo a olhar essa mesinha assim, aí eu falo, Maurício, você não pode me emprestar essa mesa pra... E aí levava, e era tipo, tirava os sofás dos lugares, a gente vai ficando muito cara de pau, né? A direção, a gente tem um diretor de arte, que é o André Cortes, e aí a gente fala, bom, o sofá é verde. O sofá é verde. Ah, de que década? Pode ser um sofá da década de 60, mais ou menos, tal. É, ele mandava umas fotos, mais ou menos. Mandava toda a referência, a gente sabia a referência, aí um dia a Helena entrou lá no... Ela tem uma irmã que tem um café brigadeiro. Brigadeiro, uma... Ela entrou, olhou o sofá e fez assim, ó, achei o sofá. Nem avisou a dona. Cheguei pra irmã, falou, você me empresta o sofá pro filho. Não, eu cheguei pra ela e falei assim, eu preciso te pedir uma coisa. E era na loja dela, tinha pessoa... Eu tirei a pessoa que tava sentada do sofá. A pessoa tava sentada lendo um livro, tomando um café. Aí a Helena, ela tem que ir embora.